Os vídeos compartilhados na internet causaram uma revolta na população manauara. O fato aconteceu no bairro Betânia, na zona sul de Manaus, onde mostra esse policial apontando uma arma de fogo para um motorista. Segundo os moradores do local, o policial estava visivelmente alterado e possivelmente estaria bêbado. Há ainda o relato de moradores de que ele apontava arma para todas as pessoas que passavam nas proximidades, onde ele mesmo montou uma espécie de barreira irregular. As pessoas que estavam no local viram o fato e resolveram gravar, porque, segundo informações, conheciam esse policial. Ainda no vídeo, é possível ver que logo após essa abordagem, outras viaturas chegam no local para atender a ocorrência. Os moradores informam que ele foi desarmado e saiu algemado do local. Até o momento, a Polícia Militar do Amazonas não se pronunciou sobre o caso, no qual nós aguardamos resposta.